Como declarar Tesouro Direto no Imposto de Renda? Nesse vídeo eu vou te mostrar aqui de forma prática, bem prática mesmo, na minha tela, no programa do Imposto de Renda, como que é muito simples você fazer a declaração do Tesouro Direto aí no seu Imposto de Renda, nesse ano de 2020 e para os demais anos também aí que virão com fé em Deus. Então, eu vou mostrar pra você aqui na prática, no sistema, como é que você vai informar isso. Muita gente com dúvida aí com esse tipo de declaração, declarar investimento em Tesouro Direto, em renda fixa, em ações. Eu vou gravar vários vídeos aqui, práticos, curtos, para que você venha aí conseguir entregar a sua declaração do Imposto de Renda com muito sucesso. Claro, se você não está seguro de fazer a declaração sozinho, eu sempre recomendo, como eu falei no último vídeo, que você contrate uma consultoria especializada para te ajudar. Mas se você se garante aí, tem confiança, pega essa dica e não deixe de fazer a declaração de forma correta. Então, vamos lá, eu vou te mostrar aqui em três simples passos como é que você precisa fazer para declarar corretamente o investimento no Tesouro Direto nesse ano de 2020 e também nos demais anos. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa ter um informe de rendimento que está do seu banco aí, ou da sua corretora, que você faz a sua aplicação, é obrigatório o banco ou a corretora te entregar as informações, porque é dali do informe de rendimento que é onde você tem ali o seu CPF, seu nome, a posição patrimonial e os valores de rendimento que você teve aí em 2019. Então, sem essa informação é impossível você conseguir declarar. Então, se você não tem isso em mãos, já procura com o seu banco ou com a sua corretora para que você venha declarar corretamente. Então, feito isso, estando com o informe de rendimento na mão, considerando que você esteja com isso nas suas mãos aí, o que você vai fazer com relação à declaração do Tesouro Direto? São duas informações muito simples que você precisa fazer. Você vai pegar primeiramente ali a posição dos bens, a posição patrimonial que você tem no Tesouro Direto. Eu até fiz um ensaio aqui, mas eu vou te mostrar do zero como é que você faz. Aquela estava fazendo aqui uma simulação e vou te mostrar como é que você vai declarar esse investimento. Então, você vai vir aqui nessa tela em bens e direitos, no seu acesso do programa do IRPF 2020, vai vir aqui em novo, está bem simples. Vai escolher o código do Tesouro Direto, o código do investimento no Tesouro Direto, que é o código 45, que é uma aplicação de renda fixa. É a mesma prática que você faz também para os CDBs, para os RDBs. Vou fazer outro vídeo falando sobre isso, mas você vai informar aqui no código 45 a posição patrimonial do teu título e você vai dizer para a Receita Federal se esse bem ou direito pertence ao titular ou a um dependente da sua declaração. Na maioria dos casos, aqui é o titular. Você vai informar que você vai clicar em titular. Ele vai automaticamente trazer aqui a localização do país, que é o Brasil, código 65. E aqui é muito importante você informar, saber que esse CNPJ é o CNPJ da instituição onde estão alocados os seus recursos ali no Tesouro Direto. Você vai informar o CNPJ e aqui você vai discriminar o que está sendo investido. Você pode, inclusive, somar se é a mesma instituição ou o mesmo CNPJ. Você pode colocar aqui, investimento em Tesouro Selic e Tesouro IPCA, por exemplo. E tem outros títulos também que você pode citar aqui, etc, 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 etc. Paulo, posso fazer isso separadamente? Pode fazer separadamente. Se você tem uma mesma instituição, fica a teu critério fazer separadamente ou não. Claro, se você tem instituição separada, você tem investimento no Tesouro em uma instituição, utilizando, por exemplo, o banco, utilizando outro caso da corretora, você, obviamente, vai ter que separar isso aqui. E aí, o que você vai informar aqui? Lá você vai pegar duas informações no tempo de forma de rendimento. Uma situação do investimento em 2018, 31 de dezembro de 2018, e outra informação em 31 de dezembro de 2019. Então, você vai pegar o saldo lá que vai estar no tempo de forma de rendimento, suponhamos que seja aqui R$100 mil, você tem investimento lá em Tesouro Direto. Você vai colocar ali, e se você não teve nenhum tipo de incremento de investimento, é simplesmente clicar em repetir, que você vai carregar automaticamente o saldo em 2019 também. Agora, se você teve aporte durante o ano, você vai precisar aqui somar, suponhamos que você tenha aportado aí mais R$50 mil durante o ano de 2019, e a sua posição é R$150 mil, você vai colocar aqui R$150 mil, e está feita aqui a informação para fins de bens e direitos do Tesouro Direto. Agora, é só isso? Não, não é só isso. Eu vou mostrar aqui o outro passo que você precisa fazer, mas sabendo que você somente vai fazer esse último passo se você teve rendimentos, ou se você teve resgate ali, ou se você teve, por exemplo, o pagamento de um cupom, daqueles cupons semestrais, alguns títulos possibilitam, tem esse tipo de pagamento, você sim vai declarar esse rendimento ali. Então, se você não teve rendimento, você vai desconsiderar isso que eu fiz, não teve resgate, não teve nada, você vai desconsiderar. Agora, isso vai estar bem descrito no teu informe de rendimento, não tem como errar, é simplesmente para que você saiba que se você não teve resgate, não teve nenhum tipo de recebimento do Tesouro Direto, simplesmente o título ficou lá, não teve nenhuma incidência de imposto de renda, e você não vai informar nada, porque você não teve rendimento. Mas se você precisa informar o rendimento, é aqui que você vai fazer e eu vou te mostrar agora na tela. Então, vamos lá na telinha, eu vou te mostrar aqui de forma bem prática, você vai entrar aqui em rendimento sujeito a tributação exclusiva e definitiva, porque é uma tributação que não vai ter direito à restituição, por isso que é exclusiva e definitiva. Você vai vir aqui em novo, vai selecionar o tipo de rendimento, aqui você tem poucas opções, o rendimento do Tesouro Direto é uma aplicação financeira, então o código 06, você vai selecionar o código 06, de novo você vai te dizer se é titular ou dependente, claro, se você formou lá titular, você vai ter que colocar titular, não pode trocar aqui, porque senão você pode ter toda a declaração aí retida, em malha, enfim, pode estar um tipo de conflito, tem que ser exatamente o que está lá no teu informe de rendimento. Fez isso, você vai colocar novamente aqui a fonte pagadora, que fez esse pagamento para você, o nome da fonte pagadora, o valor e ok. Feito ok, está declarado, fim de papo, você fez a informação de declaração, tanto dos bens e direitos, da posição patrimonial, como também a declaração de rendimento do Tesouro Direto. Viu como é fácil, como é simples? Não tem mistério para declarar investimento em Tesouro Direto na declaração do Imposto de Renda, tá bom? Bem, esse foi o vídeo de hoje, vídeo curto e prático, se você conhece alguém que precisa fazer esse tipo de declaração, pega o link desse vídeo, não seja egoísta, compartilha com aquela pessoa que você conhece, coloca na rede de WhatsApp, a ideia justamente desse conteúdo é ajudar a quem está fazendo a declaração de Imposto de Renda, eu vou gravar outros vídeos assim aqui no canal, para que você de forma prática possa fazer a sua declaração de Imposto de Renda, tá bom? Te convido sempre a dar um like aí, dá um like no vídeo, compartilha se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda esse canal a crescer para que a gente venha levar mais dicas para empreendedores e pessoas aí que precisam de orientação financeira, fiscal, empresarial e venham ter muito sucesso. Te agradeço pela sua atenção, forte abraço, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!